Salve, salve, DJ Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Vamos louvar, louvar ao Senhor Eu quero saber como é o seu louvor Quando eu louvo a Deus com minhas mãos eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Vamos louvar, louvar ao Senhor Eu quero saber como é o seu louvor Eu quero ver você Quando eu louvo a Deus com minhas mãos eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés e a cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim